Quer uma ótima opção para uma bike nova de preço bom para o teu pedal, seja na cidade ou na trilha? Pois é, confere nesse vídeo tem um lançamento da Soul SL329 Montenegro, a mountain bike da Soul que possui componentes não convencionais que pode trazer um dos melhores custo-benefícios atuais do mercado. Confere comigo nesse vídeo. Fala pedaleiro, beleza? O meu nome é Thiago, seja muito bem-vindo ao canal Pedaleiro Brasileiro. Nos últimos anos a gente vem enfrentando uma alta muito grande nos preços das bicicletas e comprar uma bicicleta hoje intermediária no mercado nova por menos de R$ 5.000 é muito difícil. Então a gente tem hoje um lançamento da Soul SL329 Montenegro que traz aí um custo-benefício muito bom, um valor bem abaixo desse. Aliás, a gente já vai falar bem sobre isso. E agora só para entender um pouco por que tudo isso subiu. Nesses dois últimos anos, de 2020 para cá, nós tivemos dois fatores que influenciaram diretamente nos preços das bikes. O primeiro deles é a disparada do dólar. Então ele subiu muito nesses dois últimos anos. Aqui chegou a bater quase R$ 6,00, R$ 5,00 e tanto. E agora um pouco menos, né? Está ali controlado no caso dos R$ 5,00, mas mesmo assim, muito mais alto do que dois anos atrás. Então, invariavelmente, muitas peças, muitos componentes vêm de fora. Tudo que é Shimano, SRAM, até mesmo as marcas paralelas vêm de fora. A gente tem muita fabricação nacional de quadros e tudo mais, mas que também sofre essa influência do dólar. Atrelado a isso, a gente tem um mercado de bikes que cresceu nesse período de pandemia e vem crescendo ainda. Então, bicicletas mais caras por causa do dólar e difíceis de achar, por quê? O mercado cresceu, as fábricas durante um bom período ficaram fechadas exatamente pelo isolamento e tudo mais. E a falta de matéria-prima no mercado. Isso aí acaba acarretando a alta muito grande das bikes, como a gente comentou. E teve um lado bom disso, né? Porque com a ausência de peças mais conhecidas, como Shimano, SRAM, a gente começou a conhecer peças diferentes. Componentes da Absolute, componentes MicroShift, Micronew e outros que andaram aparecendo no nosso mercado, vindos da China ou de outros países. E com isso, a gente foi entendendo que esses componentes também poderiam suprir as necessidades de Shimano, SRAM e tudo mais, que são as dominantes hoje no mercado, isso de mountain bike e gravel, né? Então, a gente pode usar esses componentes que a gente já vai conhecendo e vai criando uma certa confiança para montar bikes que sejam intermediárias, um pouquinho melhores, com preço mais reduzido. E foi exatamente isso que a Soul resolveu fazer com essa SL329 Montenegro. É uma série da SL329 com componentes alternativos que traz um custo-benefício muito interessante. Então vamos lá, eu vou apresentar a bike, vou falar quais são os componentes que ela traz, falar um pouco de peso, preço, vantagens, desvantagens, enfim, a gente vai falar bastante sobre ela. E começando por ele, o quadro é um quadro da SL329, é o mesmo quadro das SL329 de R$ 7.000, R$ 8.000, é o mesmo, só com um grafismo um pouco diferente. Mas é esse, né? Direção cônica já, então a caixa dela é tapered. A suspensão que ela traz é aquela suspensão Prime Absolute SL, com 100mm de curso. É uma suspensão a ar. E com trava no guidão. O conjunto de rodas dela é o conjunto de rodas da Soul, em alumínio, 29 polegadas. Pneus, ela traz um par de Vitória Mescal, 29 por 2.10 de largura. Excelente pneu. E se está gostando desse conteúdo, pessoal, por favor, deixe aquele like bacana. Nos ajuda demais a sempre estar trazendo conteúdo para vocês, sempre estar aqui voltando, trazendo mais informações para que o pedal de vocês fique cada vez mais rico. Mas vamos lá para o vídeo, que dá para ver na barrinha aqui, que tem bastante coisa para a gente falar dessa bike ainda. O conjunto de transmissão dela, que aqui sim é uma coisa bem diferente do comum, é um pé de vela da própria Soul, duplo, com 38 dentes na coroa maior e 24 dentes na coroa menor. Transmissão dupla na frente. E ela vem com um eixo ponta quadrada. Podia ser um Hololtech, né? Mas tá bom. Esse é um upgrade fácil de fazer, que vale a pena. Câmbios dianteiro e traseiro. Microshift da linha Meso. Pessoal, falando brevemente sobre a Microshift, é uma marca que já está no mercado há um bom tempo, eu já conheço ela há bastante tempo, mas ela não é popular aqui no Brasil. Lá nos AliExpress, Shopee da Vida, você acha bastante desse câmbio, dessa transmissão, o grupo inteiro. E é um grupo bacana, é um grupo bem bom. Eu já usei os STIs dela e são bem bons. Então aqui a gente tem essa linha Meso. E a linha Meso, assim como o Shimano tem as categorias, a Microshift também tem. E a Meso é ali como se fosse uma cera, um alívio. Então é uma série intermediária de entrada. Já é uma série que dá pra você entrar nas trilhas com ela e se divertir bastante. O K7 é um K7 de 8 velocidades da Microshift. A menor é 11 dentes e a maior é 34. Então você tem uma redução ali de 34 para 24 dentes. É uma redução legal para um mountain bike intermediário. Vale super a pena. E o ganho ali, 38 para 11, é bacana também. É o que a gente vê em muita mountain bike por aí. A corrente dela é uma KMC, própria para as 8 velocidades da traseira. E aí que tá? A gente com esse grupo todo tem 16 velocidades na bicicleta. Nossa, Thiago, mas eu tenho uma bicicleta de 27 marchas? É melhor do que essa, né? Não necessariamente, né? O número de marchas antigamente era assim, né? Quanto mais marchas, melhor a tua bicicleta. Hoje não é bem assim. Tanto que você tem muita bicicleta com coroa single, coroa única na frente, com só 11 ou 10 velocidades atrás. Então você tem 10 velocidades, menos do que nessa configuração, por exemplo, né? E mesmo assim, é uma bicicleta superior a essa que a gente tá falando de 16. Se você quer entender um pouco de coroa single, se vale a pena ou não, eu vou deixar um vídeo nesses cards aqui para você dar uma conferida depois, tá? Outros componentes que essa bike traz, freios hidráulicos Absolut, Selim Celitalia X3, muito bacana, muito bom, já usei ele. Canote, guidão e mesa da própria Soul. A mesa, o avanço ali, ele vem com 90 ou 100 milímetros, dependendo do tamanho da bike. O peso dessa bike, no tamanho S, ela tá pesando ali em torno de 13 quilos, 13 quilos 150. Acho um peso bom, uma bike básica que já pega uma trilha. Então ela já tem um pezinho ali no intermediário. Mas vamos falar um pouco então sobre esse conjunto todo e o que ela pode trazer de benefício para você. Porque nessa configuração você pode, no futuro, fazer alterações e ter uma bike excelente. Mas Thiago, então não é melhor pegar uma bike já com as configurações que eu quero? Depende, se você tem dinheiro para investir, pode ser que sim. O porém tá aqui, no preço dessa bike. Ela tá com uma promoção, no site da Soul, de 4.237 reais por 2.790. Então, 2.790 para uma bike que já tem o pé ali no intermediário, é um preço interessante. O que vale a pena fazer com isso aqui? Se você tem esse dinheiro agora e no futuro, pensa em trocar peças para melhorar ela. Que é super válido, porque o teu quadro é muito bom. Esse quadro SL329, eu já usei ele. Ele é muito bom, ele tem uma agilidade muito boa. Ele tem uma geometria moderna. Já tem caixa tapered, né? A caixa de direção cônica. Então tem muita coisa que você aproveita no quadro. O que você pode mudar aqui? Você pode fazer upgrade no grupo de marchas. Colocar um grupo de pé de vela single, um 11, um 12, no futuro. Até mesmo com peças da própria MicroShift e outras. Ou se você quiser comprar depois um Shimano Deore para colocar nela. É um investimento que vale a pena por causa do quadro. Porque o quadro é muito bom. Não adianta nada você pegar uma bike muito de entrada e colocar aquele grupo de marchas muito bacana que você vai gastar uma fortuna e que vai te atender super bem. Não vale a pena. O quadro não comporta esse upgrade desse tamanho. Faz o upgrade de freios. Porque o freio da Absolute é bom, vai funcionar e vai te atender. Sim. Mas não adianta falar que é um freio Shimano. O freio Shimano é melhor. Mas vai te atender. Beleza. A hora que você precisar ele vai estar ali. Só o Shimano é melhor. Tem mais precisão, é mais bacio. Coisas assim. Mas a hora que puder faz o upgrade. A suspensão eu nem faria o upgrade. Porque essa suspensão Absolute Prime é a mesma suspensão que eu gosto muito. Ela tem um peso muito interessante. Já é uma suspensão a ar. Trava no guidão. Tem uma leitura do terreno bacana. Em pronunciamento da própria Soul, ela falou que essa promoção de R$ 2.790,00 é limitada. Que ela vai segurar por um mês. Que é para ter a disseminação do produto no mercado e tudo mais. E vai voltar ao preço original. Se isso vai acontecer. Se ela vai manter os R$ 2.790,00. Eu não sei. Mas é interessante de qualquer forma. Tem que dar uma conferida lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Já dessa bicicleta direta. O link que vai cair nela. Comenta aqui embaixo para mim. Você compraria essa bike? Acha que aí sim é um preço que chama a atenção? Que aí vale a pena comprar uma bike nova? Deixe nos comentários aqui embaixo. Acho que a gente vem conversando sobre isso com certeza. E pessoal, não deixe de dar o seu like. Nos ajuda demais, como eu já falei. Se inscreve aqui. Clica no botãozinho. Se inscrever. Deixa o sininho ativado. Então com isso você vai receber todas as notificações do canal de vídeos. Vai aparecer o título ali. E você vê. Ah, esse título eu quero assistir. Esse título eu não quero. Você decide. Mas você vai receber a notificação. E ficar sempre informado do mundo do ciclismo. E outras novidades que eu já estou preparando e trazendo para você. Próximos assuntos. Já vou dar spoiler aqui para vocês. Gravel vs. ciclocross. E coroa oval. Vídeos separados que eu estou montando para trazer para vocês. Também não se esquece. Se inscreve lá no Instagram. Arroba pedaleiro.brasileiro. Espero vocês lá. Manda uma mensagem lá. A gente conversa bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Toca aqui. Não perde mais nenhum vídeo do canal. Fica inscrito. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Valeu. E tchau. E tchau. E tchau.